o galera boa tarde a todos vocês tá nessa hora eu peço a vocês que se inscreva no canal tá nos ajude aí tá eu estarei mostrando para vocês aqui como descobrir se o seu celular é original ou se ele é uma réplica então o que vocês vão fazer vamos ir no Play Store como vocês vão baixar isso aí ó CPU Z esse aplicativo e vamos instalar assim que ele terminar de instalar vocês vão abrir esse programinha só clicar em abrir desculpa aqui tá pedindo para vou clicar em instalar porque ele tava desinstalando então eu vou instalar novamente esse programinha tá bom que você já aprende aí como que instala eu estou filmando aqui galera de um outro celular do LG xPower e eu vou estar abrindo aqui também no o meu LG para vocês está vendo aí tá dando um código de erro aqui beleza eu vou abrir está travando aí está abrindo aí o CPU Z o que que esse programa vai fazer ele vai aparecer aqui uma tela preta e vai mostrar as configurações do meu celular só lembrando galera que esse celular ele é um Samsung j7 Prime tá mas olha só de cara vocês vão ver que ele não é um Samsung j7 Pro ó vamos aqui no device o que que aparece no device só j2 Pro tá olha aí e outra coisa o hardware aqui é MTK6572 então galera se ele é um Samsung j7 Prime e mostra j2 Pro ele é uma réplica tá então é só isso aqui eu vou voltar e vou reiniciar esse celular para vocês ver tá que eu não estou mentindo que realmente o celular é um j7 Prime vou dar um reboot aqui ok só para vocês ver a tela de início aqui o que que aparece aparece nessa tela e olha só galera Samsung Galaxy j7 Prime e vocês viram aí que ele não é bom pessoal agora eu vou estar ligando o meu aparelho aqui e vocês vão me está olhando aí tá desde já peço a você inscreva no canal aí nos ajude aí então galera eu tô aqui agora no meu LG X-POWER e eu vou estar abrindo aqui o CPU Z vocês vão olhar a diferença olha só já abriu aqui vocês vão aqui em device olha só o modelo meu celular LG X-POWER LG K220 Blend 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 MT6735 Redware MK6P não é MTK tá se for MTK galera é uma outra plataforma e o celular aqui o modelo tem que bater ó tem que bater então se não bater pessoal com certeza é uma réplica então é isso aí também espero que vocês tenham gostado do vídeo nos ajude aí inscreva no canal deixou seu jóia e muito obrigado a todos vocês e aí